Música Estamos na abertura das Olimpíadas Tijuquense Vamos falar com o superintendente da Fundação Municipal de Esporte Oscar Boa noite Oscar Oscar, foi dada a largada Foi dada a largada Quero já agradecer a presença aqui de vocês Da imprensa, do Vipo Social A qual vem fazendo uma boa cobertura em Tijucas E dizer a vocês que nós vamos estar sempre à disposição de vocês O que for possível E quero dizer que foi aberta as Olimpíadas na noite de hoje As 12ª Olimpíadas E a partir de agora, a partir de hoje Começa aí a caça ao título A caça, aquele maravilhoso troféu que você vira aí Tenho certeza que são 13 bairros que vão brigar pelo título Porque todos eles têm competência de chegar E com certeza Nós vamos dar todo o apoio necessário à Fundação Municipal de Esporte A vocês da imprensa A tanto falada como escrita Que precisar da Fundação Municipal de Esporte Somam à disposição Desde já que quero fazer o convite aqui A todos os amantes do esporte Para prestigiar as nossas Olimpíadas E com certeza esse ano vai ser um sucesso Como estão as preparações, as organizações para esses jogos? Muito bem organizado O lema nosso da Fundação é organizar as competições Eu junto com a minha equipe de trabalho Fizemos um trabalho aí a semana toda Você mesmo Hoje ou ontem você compareceu ali na Fundação de Esporte Você viu o trabalho que é Folha para tudo o que é outro lado Mas com certeza nós juntamos tudo Fizemos de tudo para que deixe tudo certo Que forra tudo certo Que não precisa prejudicar bairro nenhum O lema da Fundação é esse É ajudar as equipes a fazer essa competição cada vez melhor Porque é o nosso dilema Fazer certo, fazer com carinho, fazer com amor E com certeza nós vamos dar todo o apoio necessário Nós temos bons hábitos Bons estádios Bons ginásios Boa quadra As competições nós temos um grande rio Que vai ser usado também na corrida de caiaque E com certeza vocês vão ver essa competição Que vai ser uma das melhores competições De nossas Olimpíadas de César Valério O espírito agora é olímpico O espírito é olímpico Esta é a abertura oficial Do grande evento que Tijucas já faz Por 12 edições Essa é a 12ª edição É um evento de uma magnitude importante Que aproxima a comunidade Aproxima os bairros Há uma participação maciça Esse ano tivemos a felicidade De juntar mais um bairro Para esse grande evento Que é o bairro Timbé Que vem na pessoa adolescente Que entendeu a importância O evento que disputa aqui 14 modalidades Há uma participação De todas as pessoas De idade De raças De sexo É um evento extremamente democrático E que esse ano Para a nossa felicidade Cresceu mais ainda O número de inscritos Chegou a 1.098 Isso é uma alegria maravilhosa E é um trabalho muito forte Que a administração faz Através da Fundação Municipal de Esporte Mas queria dizer, Elcio De que Quem faz acontecer isso De ficar forte É a população Que compreende a importância De participar De interagir De se aproximar Esse é o propósito Realmente De manter as pessoas unidas Fazer as pessoas Se respeitarem Mas aqui é um fato também De trabalhar a saúde O esporte A disciplina Que é tanto importante Nos nossos dias Prefeito O público compareceu A festa foi belíssima Mas na hora Que a tocha olímpica Entrou na quadra E acendeu a pira Olímpica Emocionou a todos E a você? A todos nós Quer dizer Porque a tocha olímpica Representa exatamente Aquele momento Culminante Em que vem A chama acesa Mostrando-nos Que isso aqui É a união Que tem calor De pessoas E esse é o propósito De unir as pessoas E interagir com as pessoas E aí a cada um de nós Não é possível Ficar insensato Ou insensível Quando é acesa A tocha olímpica Carregada por um atleta Que tem tanta história Que foi um menino Jovem Que aqui acendeu A pira olímpica E aquele evento maravilhoso Portanto Nós estamos felizes E tenho certeza Que a população Também está feliz Porque participa E participa de todos os eventos Quero aproveitar A convidar a todos A participar dos eventos Seja aqui no Jornal do Esporte Seja aqui no Rio Seja lá no bairro da Praça Seja aqui Porque tem 14 modalidades E as pessoas podem participar Não só como atleta Mas participar Vibrar Torcer pelo seu bairro Vibrar E fazer com que essa festa Seja sempre mais forte Como ela tem sido feita A organização Homenageou Um atleta paraolímpico Fale um pouco desse jovem Esse jovem Tijucano Um grande amigo Filho Um menino Que tinha uma carreira bonita Que praticava tênis E que por uma infelicidade Um acidente Tirou algumas condições Algumas mobilidades dele Foi lhe tragado Mas ele não se abateu Ele se levantou Ele se fortaleceu Mais ainda E para um motivo De orgulho nosso Aqui de Tijucas Esse jovem Hoje representa Tijucas E o nosso país Na modalidade de tênis Sobre cadeira de roda Nós já tivemos a felicidade De ajudá-lo Não desta parte Mas ajudamos A ir competir Fora do país E hoje A gente sente a felicidade Da empresa Porto Belo Abraçar esse jovem E trazer Para Uma pessoa de sucesso De superação E ela que hoje Representou exatamente Todos esses atletas Que vão disputar As Olimpíadas Com imagem De Luiz Júnior Elson Lopes Para as Olimpíadas Tijucense